Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma série de Roblox, e essa é a gente aqui de Mamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui para acampar na neve! Isso mesmo! Vai ser uma aventura congelante, então bora lá! Chegamos, galera! Chegamos! E olha, já temos aqui o Daniel falando com a gente, falando assim, bem-vindo à montanha que a gente tá, pessoal, o Pi, é o... Como é que é o nome? É um nome bem difícil de falar, gente! Sim, ó! Acho que é o Ika Peak, uma coisa assim... É a montanha, pessoal, é a montanha! Nossa, ele já falou um monte, Ju! Meu Deus, a gente vai visitar aqui o lugar onde a gente vai ficar, eu acho! Ah, será que é um hotel? É uma casinha, pessoal, aqui! E depois o Daniel vai mostrar a montanha pra gente, Mamayam. Ah, beleza, então! Olha, ele falou assim, estamos aqui, pode dar uma olhadinha, né, então? Ah, tá, tem cama pra dormir aqui, será? Eu não sei se a gente vai dormir aqui, pessoal, é só um lugar... Esse aqui é o aconchegante! É, é bem aconchegante, pessoal, mas cadê a cama? Nossa, vai ser bem pequena essa casinha, vai ficar todo mundo deitado no chão? Então, ó, siga-me, a gente vai fazer o tour da montanha! Ah, beleza! Tá, beleza! Tá, ô, Ju! Oi! Você não trouxe casaco pra gente? Ih, eu achei que você queria trazer! Eu? Eu não trouxe não, gente! Vamos ligar pro Texim trazer! Ih, vai demorar, teu pão chegar aqui! A gente vai ficar congelada, Ju! Pois é! Tá, beleza, tá todo mundo aqui, a menina até caiu, congelou ali, galera! Meu Deus, congelou a menina! Ai, então ele vai mostrar, Mamayam, pra gente, alguns lugares da montanha! Ah, beleza! Siga-me! Pode deixar, vamos seguir, eu vou ficar pulando aqui pra aquecer! Vamos, Daniel, começa a dar logo! É, tô congelando! Ele fala, siga-me e fica parado por 10 segundos, pessoal! Então... Tá, vim pra cá, mamis! Ok! Lembre-se, venha para a esquerda, hein! Ok! Que vai acontecer alguma coisa, certeza, pessoal! Nossas aventuras nunca é normal, ó! É verdade! Ó, aqui é a mina! Ah! Mas ninguém mais usa! Foi abandonada por causa de... É, segurança, pessoal! Aham! Teve uma violação de segurança, 20 anos atrás! Beleza! Para cá, beleza! Ué, tem que voltar? É, porque a gente... Ah, ele só trouxe a gente pra olhar? É, ele tá mostrando pra gente os lugares, mãe! Tá mostrando os lugares, gente, não tem paciência! Ué, mas não dá pra voltar! Eu tô apressada, porque eu tô congelando... Gente, tá congelando meu cérebro já! Ó, esse aqui é o lago, e ele tá congelado, né? É, percebo! Uuuuh! Bom que dá aqui, ó, gente, pra patinar no gelo! Sim! Tá, Daniel, e agora? A gente entendeu! Para cá, beleza! Você pode me emprestar esse teu casaco aí, Daniel! Pois é, né? Legal que ninguém tá vestindo um casaco, né? Ninguém! Só um suéter! Ninguém veio preparado! Será que todo mundo achou que era praia? Pois é! Eu tô achando! Ó, não tem nada aqui, mami, só tem floresta, ele falou? Ah, beleza! Que a gente pode explorar! Tá andando! Ah não, tem que explorar! É, pra explorar, e depois ele vai ver a gente! Ah, ok! É essa hora, pessoal, que o urso aparece e ataca todo mundo! Sim! Ó, tem uma fogueira! Dá pra sentar aqui, ó! Então... Colocar aqui um marshmallow, contar umas histórias de terror... Olha! Ela desapareceu! O que é isso? O que é que é atrás dela? O que é isso? O que é isso o quê? Passou um negócio correndo por aqui! Olha lá, eu tô vindo! Você viu passando? Vi! Ah! O que é isso aqui? Um mistério, Ju! O que que aconteceu com o serial killer, Zack Nolan? Ixi, não gostei nada disso! Depois de ter saído da prisão, a única informação que todo mundo sabe é que ele foi reportado do lado do Park Ranger. O que é isso? Esse daqui não é o tal do Park Ranger, não, né? Ah, não, não, não! Ele foi encontrado pelo Park Ranger! Daniel! Ah, não, tá! Ele foi encontrado pelo Parker! É, a pessoa que cuida de parques, pessoal! Daniel, Daniel, Daniel! Não, o Daniel viu... O Daniel que é o nosso guia? Uh! Vai dar ruim, gente! Oh, não! Ah, meu Deus, o que que era aquilo correndo? Mas, mamis, o prisioneiro, ele morreu por uma criatura estranha da floresta. Eu acho que é aquela criatura vindo ali, Ju? É o Daniel, certeza, pessoal. Tem a criatura vindo ali, Julia! Onde? Ali! Onde? Aqui? Ai, meu Deus do céu! Eu vou correr. Onde? Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Eu acho que era o player! Eu achei que era o criatório! Desculpa! Moço, desculpa! Desculpa! Foi mal! A mãe é louca ali, correndo, ué, cadê? Gente, é que não era muito parecido, não tinha umas orelhinhas? Aquele que tava correndo ali na nossa frente? Ah, eu não percebi direito, só passo correndo... Ou será que também era esse player? Não, não era o player, não era o player. Ó, eu tô falando que tá congelando o meu cérebro depois, não acredito em mim! Ah, mãe, corre, corre, corre! Meu Deus do céu, era o player, gente! Eu não acredito, só eu pra passar vergonha. Agora a gente vai descansar, maminha. Beleza, não sei aonde! Eu tô aqui nesse lado de sepitar! Ai, sobrou, sobrou um lugar pra mim? Não posso sentar não? Posso sentar não? Eu mostro de mágoa com você! Você que tá colocando aqui uma coisa pra espetar, né? Só pra não sentar, que eu confundi! E escureceu! Mas a gente vai dormir no sofá mesmo? Nossa, e eu vou ter que dormir de pé? Ah, tá... Eu nem fiz nada! Tem uma tempestade lá fora... Ah, entendi... Eu acho que não é muito legal que ela tá na montanha e tem uma tempestade, né gente? Não, eu acho que é bem assustador com essas árvores, assim... E essa neve vai ficar tudo escorregadio, pessoal... Nossa, gente... Escorregar na neve é a coisa mais fácil do mundo! Sim, quando ela tá mais sequinha, né? Quando ela já derreteu o gelo, daí escorrega fácil! Sim, pessoal... Mas quando ela tá fofinha, daí não tem perigo, você só afunda mesmo, tá legal? Aí é massa, pessoal, você se joga na neve, faz um anjinho... Faz um anjinho... Faz um boneco... Quase um boneco de neve, né? Se tiver bastante neve... E daí, o que tem que fazer agora? Esperar! É... Tem alguém chorando! Vocês escutaram isso? Vixe, quem que tá chorando? Alguém precisa da nossa ajuda, a gente precisa ir lá e investigar! Aham, tá, no meio da tempestade! Na chuva! Não vou, não! Vou estragar meu penteado do dia! Mami, você tem que ir? Já fui! Foi! Ai, meu Deus, eu vou ter que estar atrás da minha filha, gente! Vamos, mãe! Ela se manda! É brincadeira! Mas esse choro tá vindo da onde? Achei que tava vindo lá de fora! Não, não lá de fora, tipo, atrás da casa! Ih, tá chorando! Fique juntos! O quê? O que que tá acontecendo? O portão trancou, Ju! Sim, a gente tem que ficar junto, mãe, vamos! Não dá pra sair desse círculo? Não, porque todo mundo tem que ficar junto! Ah, entendi! Tô muito perdida! Ah, mãe! Ai, meu Deus! É o frio, gente! Tá, está paradinha aqui? E aí, pra cá? Pra lá? Gente! É time! Alô? O que que tá comandando isso aqui? É todo mundo! Ah, gente, tá todo mundo junto! Será que é pra mina que tem que ir? Será? Ah, meu Deus, não sei por... Mas a gente vem pro lago! Não, gente, volta, volta! Pra cá, pra cá! Não dá! É que... Onde que tá? Ah, eu acho que esse negócio tá levando a gente! Será? Eu acho! Ah, então tá, vamos ir! Ah, meu Deus, gente! Essa pessoa, não para de chorar! É aquela pessoa ali? Onde? Ali, ó! Ali no meio! Será que é o Daniel? É... Ai, jumpscare, pessoal, será? Ah, não. O que é aquilo? Ah! É o meu... Meu Deus! Ah, não! Começou, explodindo! Se socorro! Que horror! Credo! Era o Daniel aquele, será? Não sei! É que tinha o Steve e tem o Daniel, né? Cuidado, Ju, pra não ser explodido! Eu sei, eu sei! Meu Deus! Meu Deus! Tá difícil! Uh! Ui! Meu Deus! Socorro, gente! Foi! Era um urso aquilo, gente! Por que todo acampamento que a gente vai dar ruim, gente? Não, qualquer coisa que a gente faz vai dar ruim, pessoal! Brincadeira, viu? Uh! Raios de trovões! Nossa! O Mickey do Mal quer pegar a gente! O Mickey, então só... Gente, ele era bem... É o Mickey da Deep Web! Aí, ó, pronto! Vamos, 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 pessoal! Olha o... Ah, não, aquele ali é o menino. É o menino, gente! É o menino! A mãe tá confundindo aquele menino com todo mundo, gente! Tá, acabou? Acabou! Beleza... Mas quem que morreu ali? Eu não sei, eu acho que é o Daniel! Eu acho que era uma isca pra gente sair e morrer, certeza! Ah, certeza! Uhum! O que que era aquilo? Matou o Steve! Era o Steve, pessoal! Ai, não! Engraçado, né? O Daniel que acha as pessoas... Ah, será que aquele é o Daniel disfarçado? Talvez, hein? Hum! Engraçado! Mas por que que o Steve tava ali chorando? Porque talvez aquele bicho já tinha atacado, daí pra atrair a gente, pra daí o bicho tentar pegar a gente, entendeu? Ah, entendi! É o bicho patando! Ele tá ali fora! Tá! Saiu correndo! Que medroso! Medroso! A gente tá correndo assim, 5 segundos atrás! Raios de trovões na minha cabeça, tem que sair correndo, né, gente? E o bicho que matou o Steve também, né? É, e o bicho que nem vi, gente, só sai correndo! Ah, você não viu ele matando? Eu não! Ah, é por isso, então! Não, eu vi ele matando o Steve! Ah, você viu? Isso, sim! Ah, tá, beleza, então! Opa! Te vejo daqui a pouco! Ih, não! A gente tem que sair daqui, não é muito seguro! Tá, eu acho que a gente tem que ligar pra alguém... O rato sabe onde a gente tá! É, é um rato mesmo, mãe! Ah, ele é um rato mesmo! Mas os helicópteros não vêm para cá antes de ir amanhã à noite, né? Aham! Então a gente... Mas aqui não é seguro, então a gente vai ter que ir em algum lugar. Vamos pra mina! Aqui não é seguro? É, porque o bicho sabe onde a gente tá! Peraí, como é que sai? É pela porta, mas tá trancado, gente! É pela porta! Tá trancado, galera! Ai, ai... Ué, tá acontecendo comigo! Eu tô abriendo! Eu tô abriendo! Eu sou doente! Você tá iluminada! Eu vou morrer! Nossa! O que foi isso, gente? Você tem que sair de perto de mim, mãe! Eu tenho que sair? É por causa do meu espirro! Meu Deus! Oh my God! Gente! Como é que eu faço pra salvar minha filha? Por que eu que fiquei doente? Oi? Xuleia! Oi! Mamãe tá aqui com você, Xuleia! Beleza! Tá todo mundo me olhando! Hahaha! Ela tá brilhando! Gente, parece que eu não tomei banho faz uma semana! Não! E ninguém chega perto dela, ó, todo mundo... Aaaaaaah! Peraí! Peraí! Hahaha! Vai espirrar, vai espirrar! Ah! Hum! Nossa, diminuiu a vida daquele garoto! Peraí! Peraí! Hahaha! Tadinha da Juquinha, gente! Ó, tem que ligar, tem que ligar! Ah, ligar aqui! É, liga, liga! Como que ligar? Ah, tem que pegar madeira! Tá, mas eu banho também! Eu vou, gente! Vai, vai doente também! Já tô doente mesmo! Só não espirra a parte da gente! Tá bom! Ah, meu Deus, que horas que vem esse espirro? Daqui a pouco! Ó lá, vai espirrar! Ah, que bonitinha! Bonitinha? Porque ela é você espirrando! Não, não, bonitinha é a tua mão! O que ela faz? Coloca a mão na boca e... Ah! Mas não pode, pessoal! Tem... É melhor usar o teu... O braço ali, né? O braço, né? Porque é a mão muito... Antigênico! O correto é espirrar no braço mesmo! Aqui, ó, pronto! Porque a sua mão vai encostar em todos os lugares e quem pegar ali vai ficar infectado! Estou curada! Tá curada? Eu acho! Ai, boa, Ju! Mas eu perdi metade da minha vida, legal! Meu Deus, a Ju ficou duas horas somente, gente! Tá tranquilo! Coitada dela! Ó, tá todo mundo voltando, eles tão com medo que eu espirre neles, certeza! Então... Gente... Tá todo mundo com receio! É, tinha que ter usado uma máscara, pessoal! A gente tá na frente da mina agora! Ué? Do nada! É, porque a gente vai esconder, né? Ah, tá, entendi! Hoje a noite vai ser... Hoje vai ser uma noite bem fria, né? Então a gente vai esconder aqui! Ok! Ai, eu não vou ficar doente de novo não, né? Nossa, será, Ju? Por que que eu fiquei doente se eu fui a primeira que entrei dentro da casa, pessoal? Talvez seja por isso! Ah, entendi como é que é, os primeiros serão os que vão ficar doentes! Então... Ah não, gente! Não seja o primeiro, seja o do meio, gente! Não seja o último também! Não, não pode ser nem o primeiro, nem o último, entendeu? Não! Seja o do meio! Tem que ser o do meio pra tudo, pessoal! Sim! Pra apresentação na escola, pra jogo de zerror... Exatamente! Entendeu? Tudo! Meu Deus! Ixi! Tá desabando tudo! Avalanche! Avalanche, eu não acredito, agora a gente ficou preso! Ih, bloqueou nós aqui, pessoal! Nossa! Vixe! Tá, então vai ter que entrar... Já imagino que vai ter um parkour, certeza! Ah não, certeza! Certeza, né? Certeza, que é bem difícil! Gente, porque os mineiros daqui, provavelmente eles faziam vários parkours pra poder chegar no que eles queriam, entendeu? Exato! Nos minérios, então... Vai ter que fazer o quê? Parkour, provavelmente! Certeza, gente! A gente vai vir aqui, ó, na mina, certo? Aham! Porque a Avalanche tá vendo! Ah não! Corre! Correndo, 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 correndo! Aqui ó, o parkour que a gente tava falando! Certeza, gente! Sempre tem parkour! Uou! O plano não vai cair, hein, Ju! Tá tranquila! Já tá com a vida baixa! Aí, eu tava doente? Não se preocupe! Ui! Aqui... Não! Meu Deus! Ui! Vai, Ju! Agora vem pra cá, pessoal! Daniel! Boa, Daniel! Daniel, você tá aqui? Epa! Não gostei! Muito suspeito! Ai, que bom que vocês conseguiram! Será que é bom mesmo? Vamos sair daqui antes que venha outro Avalanche? Ah! Sei, Daniel! Tô de olho! Ele aparece do outro lado, gente! Tô de olho em você, moço! Ixi! Fez um barulhão, gente! Eu escutei lá fora! Ah! Nossa, que foi isso? Meu Deus, eu tava grudada na janela, Ju! Ai, mãe... Quase enfartei! Tem que sair, tem que sair! Ele entrou, ele entrou! Mas é outro bicho ali! E esse daqui? Ai, meu Deus... Não, esse daí tá parado, pelo menos! Olá, pai! Hã? Olá, pai! O Daniel é o pai! Hã? Ah não! É o Mickey Mouse, gente! Gente, que papo estranho é esse? Ele falou assim, você pode me ajudar com isso? Agora vai ter dois coelhos atrás de nós! Tais de brincadeira! Ah não, gente! Ai! E a gente não tem espaço! Que injusto! Ai! Ai, pronto! Ai, bicho! Meu Deus, pessoal! Gente... Hora de acabar com isso! Que? Ela acabou com a gente! Ah, gente! Ah, meu Deus, a gente tá presa, Ju! Pessoal, o resto das pessoas, todo mundo morreu! Sim! Porque esses dois aí, nossa vida! Eles faziam mó dano! Tá, a gente tá subindo ou tá descendo? Ah, tá! Ai, meu Deus, ele vai jogar a gente na ribanceira? Pelo visto? Gente, que jogo louco! Que que esses mo... Oh! Que isso? É espírito? Olha, ele falou assim, saia da frente! Você já arruinou tudo! Nossa... Quem são essas... Oh! Eles tão nos defendendo, Ju! Vai, fantasmas! Vai! Que a gente não conhece quem é, mas vai, fantasmas! Quem são essas pessoas, gente? Eu não sei, mas eles tão ajudando a gente! Pois é! E esses aqui querem jogar a gente na ribanceira! Meu Deus! Ah não, apareceu outro bicho! Ah, esse daí não era do primeiro acampamento? Eu acho que era, Ju! Tá, ele falou deu! Ok! Ele salvou a gente? É hora de terminar com tudo isso! Ai meu Deus, não termina com a gente! Ah, Zeque! Me desculpa que eu bati na sua filha com o meu carro! Deve ter sido difícil! Esse era o Zeque! Esse era o Zeque, pessoal! Então ele matou depois a família por vingança! Eu te desculpo! Gente... O que é que ele tá indo? Desculpa aí, a gente se manda! Ele tá segurando a gente! Ele caiu! Ele morreu! Ele salvou a gente! Não! Oh não, gente! Que babado! Acabou! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram do seu like, like, show, no seu aparelho, com curtinhos sociais e no próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha. Tchau, galerinha! Vamos say goodbye, vamos stick together